E aí, como é que vai? Bem. Rapaz, eu tenho que te falar, eu acho esse teu lance muito maneiro. Agora ficar só nos jornais é pouco. Você devia fazer TV. Quer que eu te conselhe? Posso te dar uns conselhos, cara. Peraí, peraí que tá vindo. Você podia fazer histórias em quadrinhos. Melhor, histórias em quadrinhos com outros insetos. Deixa eu ver. Peraí que tá vindo mais. Você podia fazer fio dental. Começa a de fio dental, você podia ser o garoto de propaganda. Ó, peraí. Vai vir mais uma, vai vir uma melhor. Você podia fazer... Uh, peraí. Você podia lançar um inseticida chamado mosca. Ah, cara, essa foi boa. Vou até deixar um cartãozinho aqui pra você. Eu não tenho bolso, não. Não? Tudo bem.